Ser mãe representa multiplicar o amor, é se doar por inteiro. Eu me lembro a primeira vez que peguei meu filho no colo. A sensação foi única. O amor que recebi, hoje multiplica na vida de todas as mães que atendemos aqui no laboratório. Nesse mês de maio, a Unimed pensou em cada mãe. Exames laboratoriais com até 50% de desconto. Unimed Maranhão do Sul, multiplicando amor para cada mãe. Amém.